Eu Bem Sei Você é a mais formosa Das caboclas do sertão Minha voz assim queixosa Você é a mais formosa Das caboclas do sertão Certa vez tive um desejo De provar o médium beijo Da boquinha de Vance Lá no trio da baixada Pertinho da encruziada Debaixou de um pé do IP Lá no trio da baixada Pertinho da encruziada Debaixou de um pé do IP Mas o destino é traiçoeiro Que me deixou na solidão Foi-se embora pra cidade Me deixou triste e saudade Neste pobre coração Foi-se embora pra cidade Me deixou triste e saudade Neste pobre coração Quando eu passo a encruziada Ainda visto o pé do IP Ainda canta um passarinho Me faz alembrar sozinho Aquele dia com você Ainda canta um passarinho Me faz alembrar sozinho Aquele dia com você Me faz alembrar sozinho Aquele dia com você 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 Aquele dia com você